Seis horas da manhã, vi despertar o sol Sozinha nesse quarto, lágrimas do meu lençol Lembranças vêm e vão, me aquecem sem querer São a minha herança, o que restou de você Me olho no espelho, o meu cabelo e os meus olhos Trazem você pra mim e eu não quero mais viver Assim vou esperar você chegar e te dizer O que não dá pra esconder Tu vai sentar aqui do meu lado Me deixa de olhar e sentir o seu cheiro Pra me renovar Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz Fale do mundo dos seus planos Me fale de nós Senta aqui do meu lado Leve essa herança que ficou em mim Não quero esperança Nesse último pedido Eu quero só te abraçar Dez minutos já me bastam Eu vou me conformar 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 Eu vou me conformar